Olha só, mais um casal chegou a fim, hein, gente? Ah, não parecia que eu não esperava, né? Esse eu não sabia. O bruxo tá solta. Abriu, desgraçado, esse passa logo. E dessa vez, quem anunciou a separação foi o casal Cauã, Raymond e Mariana Goldfarb. É, olha só, gente, um casal de pombos. Não era um casal de pombos? Sim, mas é um casal de margarina. Um casal de margarina, o que que é isso? Tomaram aquele vó que uma grase, né? Gente, a descer anunciaram a separação no Instagram. Mostra o post aí, oficializado. Judito, ele é pra gente. Como sabem, tem um perfil mais reservado e sem exposição da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com Mariana. Por ser um momento íntimo em todos nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos, Cauã Cremont. Obrigado de nada. Pois é. Quer que eu lê a ideia amanhã, não precisa? Não, não, não. Você vai falar no Insta da Manhã? Ela falou que a gente tem falado nos últimos dias. Ciclo, sinicinho e sincero. Eu sempre falo isso. Nossa, gente, essa frase é clichê. É preciso encerrar ciclos para fracassarem em novos. Nossa, essa música aí também... Então, a música é perfeita. É o Titanic afundando, né? Bom, olha só, os dois, os pombos aí, né? Mariana e Cauê estavam juntos. Os ex-pombos agora, né? Os ex-pombos. Os ex-pombos não são mais pombos. É, eles estavam juntos. E os cachorros vão ficar com quem? Ah, cachorro tem que fazer guarda compartilhada. É igual, é filho, né? É filho, né? É problema deles. Sensível! Ah, mas é, os cachorros são os deles? Mas sem se dilitar, não sei como é que eu vou levar, mas não. Eles que se restam. Lógico, eu tenho os meus cachorros, eu vou me preocupar com os meus. Eu já tô agora, além dos cachorros, três cobrinhas lá, tô criando. E tem coisa... Tem clave de criar, porque toma que o filho é teu, né? E você aguarda compartilhada, Cecília. Você acabou de falar, essas cobrinhas vão parar na sua casa antes de você me ajudar. Não, isso eu vou, porque a gente é minha filha, né? Eu não posso, eu tô interditada. Como que o colho é rico, o colho é rico vai pagar uma pensão gorda. Você sabia que eu fui interditada? Ah, por quê? Eu não posso ter filho mais agora. Por quê, gente? A justiça me interditada. Por quê?